Os loucos sempre confundem os sábios aqui Sabe como é que eu te falo? Paisa, é esse aqui, não é pederastia Então pega a porra, porque agora é a bomba Bomba de rima, mano, e foda-se a ideologia Sabe como é que eu te falo? Paisa, ei, é pra tu ver se Bota pra você que você não tem um tom Mano, você sabe que você é hiperplexo Aí, meu mano, agora eu vou te falar essa parada Os moleque tá aqui no acusco Pra fazer, meu mano, você tá ligado Esse é o papo Abriu a chuva, chamou a cabela Tá tudo monitorado Eu não sei, batalha não, agora eu vou te falar Esquira-se de hoje, não é uma bomba aqui Não posso falar, sem incomodar Dá licença, eu vou explicar Segunda, moleque, se pega na rima Olha, calma lá Preste muita atenção Ninguém melhor do que o outro aqui É papo de visão E olha só, meu mano, que na rua Eu não sou cruel Mas só que na terra eu tô fazendo o meu papel Ganjo meu dinheiro Correndo atrás do que é meu Cê tá ligado, eu não sobe Mano, cê tá ligado Que não entende de fatia Quem bate é eu Mano, cê tá ligado Que não entende de fatia E quem bate é eu Mano, cê tá ligado O meu pecado Então não me produz Cê tá ligado Mano, foi perdoado Por Jesus Cê tá ligado Fazer o fim Hoje é essa pista Hoje o mano te abraça Mas não lhe ajudaria Cê tá ligado Cê tá ligado Mano, volte aqui Que se liga Não acredita Não lhe ajudaria Rolou isso Até morrer Não entendi o que cê falou Aí mano, você me quebra Aquele que nunca pegou